Ó meu Rio Grande, em cantos mil, disposto a tudo pelo Brasil Querência amada dos parreirais, da uva vem o vinho do povo Vem o carinho, bondade nunca é demais Verso de flores da cunha e de borges de medeiros Terra de Getúlio Estamos aqui no Parque Assis Brasil, onde está acontecendo a Expo Leite Fenassu e o grande destaque é o cavalo crioulo Que hoje aqui, daqui a alguns instantes vai ser entregue A gente também está com o presidente da FEBRAC, o Lamarca Francisco Fleck, um balanço sobre esses dias aqui Um evento que chama a atenção não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil O Freio de Ouro é um evento consagrado Já na América Latina, nós estamos aqui com a quarta classificatória A primeira foi na Argentina Depois tivemos o Bocal de Ouro, tivemos a classificatória do Uruguai em Montevidéu E agora essa classificatória aberta que reúne os animais mais bem pontuados Teremos mais três classificatórias pela frente, um total de 1.200 animais participando E estamos contentes de ter essa nossa classificatória junto com a Fenassu, com a Expo Leite Um trabalho fantástico, um convite que o Leonardo nos fez E estamos com o Parque Assis Brasil cheio, que nos deixa muito felizes Não tem dúvida nenhuma, Sérgio, é a FEBRAC que reúne 65 associações de criadores de animais de raça A Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Crioulo é a nossa associada E eu tenho dito e reafirmo O presidente Chico Fleck tem feito um grande trabalho à frente da Associação do Cavalo Crioulo E a obra do Cavalo Crioulo é coletiva Passou por vários presidentes Tive também a honra de participar com o presidente da FEBRAC Da presidência do Dato Sunien Enfim, todos, todos os presidentes que passaram e fizeram esta grandiosa entidade E fizeram esta grandiosa raça Que pra nós, da FEBRAC, é fundamental no cenário dos equinos brasileiros Então, pra nós é motivo de júbilo, orgulho e satisfação E eu vim aqui aplaudir ao presidente Chico Fleck Aplaudir aos criadores de Cavalo Crioulo Por esta raça maravilhosa e por esse trabalho maravilhoso que desempenham Como é que te arrepiar o grande momento agora A entrega dos troféus, dos campeões Parabéns que sirvam o teu trabalho O Cavalo Crioulo de modelo a toda a terra Muito obrigado Realmente uma bela festa, o meu trabalho e de todos juntos Estamos unidos, os produtores rurais unidos São muito mais fortes Nós estamos mostrando isso aqui nessa Fena Sul Obrigado, presidente Parabéns a todos, muito obrigado, Sérgio Um abraço Estamos aqui com o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal E também com o presidente da Associação do Cavalo Crioulo Que é o Fleck Prefeito, podemos dizer que essa expolete Fena Sul Tem uma data emblemática, histórica e emocionante e mágica Com a participação do Cavalo Crioulo Com certeza, a expolete e a Fena Sul São eventos tradicionais do nosso estado Mas esse ano de modo especial Nós conseguimos uma união entre diversas entidades Que deu um caráter diferente, maior para essa grande feira Uma estrutura muito maior, com uma participação maior do público Tanto do campo quanto da cidade A participação mais efetiva da Associação Brasileira Dos criadores de Cavalo Crioulo Foi fundamental para isso A multifeira que nós organizamos aqui Com empreendedores do município, rodeio, enfim Toda essa estrutura que foi montada em parceria com essas entidades Foi o grande diferencial para a gente ter aqui Um evento muito maior E com um público ainda mais significativo E tenho certeza que vai se perpetuar para mais anos nessa parceria Presidente Fleck O prefeito é extremamente reconhecido Todas as entidades foram protagonistas Mas o Cavalo Crioulo hoje O freio de ouro aqui É um divisor de águas para a Fena Sul É, para nós foi um prazer Atendemos ao convite imediatamente Nós fazemos oito eventos dentro do Parque Brasil Durante o ano, a ABCC E claro que um deles é a Expo Inter Mas os outros eram eventos isolados E ficamos muito felizes de poder participar da Fena Sul Já com um resultado fantástico nesse ano Com uma participação de muitas pessoas O parque cheio, né? Nos dá uma alegria muito, muito grande De ver a São Pedro ajudou E ressaltar a parceria que a gente tem com o município Com o prefeito Leonardo Sempre pronto a ajudar Muito importante para a nossa entidade E é um prazer participar Estamos sempre à disposição, prefeito Obrigado Podemos dizer que essa Expo Leite Fena Sul Marcou um novo início Um novo ciclo, uma nova era aqui no Parque Muito obrigado, prefeito Com certeza, né? Esse novo formato eu tenho certeza que veio para ficar E a cada ano a gente vai ver um crescimento da Fena Sul Da Expo Leite Com os parceiros já envolvidos Também com outros parceiros que eu tenho certeza vão se somar E a gente fica muito orgulhoso, né? De esteio ser o local onde o campo e a cidade se encontram E de ser a sede também da Associação Brasileira Dos Criadores de Cavalo Crioulo Que estão aqui na nossa cidade Parabéns por entrar Um momento histórico Para o Parque Assis Brasil Eu que agradeço A BCC agradece o convite e a parceria Dizer que estamos sempre juntos E ressaltar essa cooperação que nós temos de todas as entidades Está sendo um prazer trabalhar com a FEBRAC Com a Farsul Com o secretário Covate O subsecretário também se mostrando Nossos parceiros de toda hora E o prefeito Leonardo Também um grande parceiro Muito prazeroso E muito fácil de trabalhar com essa equipe Obrigado a todos Obrigado Chardon e também aqui o Martins aqui Dois protagonistas aqui Desse evento que é a Expo Leite e Fena Sul Que com um grande sacrifício Mas com uma palavra para definir Que é superação mais uma vez Os gaúchos superam, se unem E fazem um belo evento Chardon, parabéns aí pelo trabalho de vocês Olha, foi um trabalho feito com muito esforço Um trabalho com muita coragem E uma coisa a gente aprendeu Que não é só com depender exclusivamente do dinheiro Tem que ter vontade Tem que ter aquela vontade E foi o que aconteceu aqui A gente se superou Com alguns apoios que tinha Mas o mais A gente foi Entre nós mesmos A gente fez um Enfim, a gente fez um Criou um núcleo Criou um núcleo Para enfrentar todos os problemas Enfrentamos Foi positivo E o importante Nós plantamos uma semente A Fena Sul plantou uma semente nova Uma semente diferenciada Que vinha existindo até agora E tranquilamente O ano que vem Já vai ser melhor Trabalhar Porque nós já vamos Estar com um projeto pronto Olha, todo mundo ajudou Até o papai do céu Como eu digo Mas o Chardon usa uma palavra Fundamental E que foi totalmente presente Nessa Fena Sul Que é a parceria Parceria, como ele diz Não existe meia parceria E funcionou Mas eu diria Eu acrescentaria uma outra palavra Além da união A criatividade Nós tivemos que fazer Alguns pequenos milagres Para que tivéssemos Uma Fena Sul Uma Espolete De sucesso Como a gente está vendo aqui Com esse encerramento brilhante Que nós tivemos aqui No dia de hoje E a Fena Sul Não tem sido A van premier Da Expo Inter É, não seja Não seja bem Uma van premier Agora a feira Que eu realizei Essa sim Essa é uma feira A feira de interneio Que não foi feita Essa é uma feira Que realmente Principalmente para as feiras Agora daqui Até a Expo Inter Ela baliza muito o preço Isso é fundamental A gente Aqui o esteio A Expo Inter Nossa Ela programa O que vai ser a primavera Na área da pecuária E outono também Até do outono Até a primavera A gente também tem um balizamento Esse é um papel importante Essas feiras Que a gente realiza aqui dentro Martins Parágrafo aqui Uma frase Para sintetizar Esses cinco dias Sucesso Sucesso total E a partir de amanhã Foco total Na Expo Inter 2019 De 24 de agosto A 1 de setembro Obrigado para vocês Obrigado Obrigado Eu acho que a gente tem Para lá ainda Estamos aqui na Expo Leite Fena Sul Que é a Feira Nacional De Agronegócio do Sul E eu tenho honra e o prazer De receber o Valdir Ferreira Rodrigues Que é diretor financeiro Da FEBRAC Valdir Um balanço Sobre esse Desde quarta-feira Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Um balanço sobre A Expo Leite Fena Sul Que o grande destaque Foi a FEBRAC Sim, a FEBRAC Nós conseguimos montar Essa feira Junto com a Guadolan Junto com a Farsur E também com o Governo do Estado Conseguimos trazer essa feira A PAPOJ Cavalo Criolo Também Todas essas entidades Que participaram Para que esse evento Acontecesse Como ele está sendo feito Como está sendo E eu acho que nesse ano Foi muito bom a feira Foi excelente a feira Pela qualidade dos animais Que foram na feira E para o próximo ano A gente já está movimentando Para ser uma feira Bem maior Também E com mais outros tipos De evento E com mais também Outras raças de animais De cortes Também dentro do parque Então o que é brilhante A Expo Leite E a Fena Sul Mas para encerrar aqui Podemos dizer Que a Expo Leite Fena Sul É uma van premier Da Expo Inter Sim, eu acho que é Já o início Para a Expo Inter Porque eu acho Que isso aqui Também é muito fundamental Para os produtores de leite Isso aqui é uma divulgação Muito grande Para os produtores de leite Que eu acho que Isso que tem que ser Isso que tem que acontecer Para todo o país A visibilidade E para que toda A sociedade A cadeia produtiva Vê a produção Que está tendo Os protagonistas Os patagonistas Os atores Exatamente Conversei aqui com Valdir Ferreira Rodrigues Que é diretor financeiro Da FEBRAC Parabéns aí Pelo grande destaque Da FEBRAC Na Expo Leite Fena Sul 2019 Parabéns Muito obrigado Parabéns aí Parabéns aí Brasil Expo Leite Fena Sul 2019 Um grande sucesso Cinco dias de sucesso Várias entidades Foram protagonistas E eu tenho honra Muito grande aqui De receber O secretário de Estado Adjunto Luiz Fernando Rodrigues Júnior Está representando O secretário da Cultura Kovac Luiz Fernando Podemos dizer Nesses cinco dias Sucesso absoluto E principalmente Com a união De todas as entidades Não há dúvida Essa é uma festividade Do campo No qual a Secretaria Da Agricultura Está envolvida Comprometida E profundamente Empenhada No seu resultado positivo Representando aqui O secretário Kovac Que desde os primeiros dias Apoiou a Gadolando Apoiou a FEBRAC Apoiou a Farsul No sentido de que Todas as entidades Tivessem O apoio necessário A logística E todo o suporte Da secretaria Do parque Disposições Para que tivessem O sucesso de hoje Podemos dizer Que essa Expo Leite Fena Sul 2019 Vai ser um divisor De água Daqui para frente Não há dúvida É a primeira feira Do novo governo Eduardo Leite Que vem com um foco O foco da qualidade O foco de fazer melhor O foco de qualificar O setor E da união E da união Profundamente Da união De todas as entidades De todos os setores Para que o campo cresça E todos foram Protagonistas Ninguém passou A responsabilidade Para ninguém Todos Cada um assumiu A sua E hoje aconteceu Uma Expo Leite Fena Sul De sucesso Com certeza De sucesso Absoluto A nossa vera É um prazer De receber O Éder Azeredo Que é o canhão Que é do rodeio Da Fena Sul É isso? Éder Um balanço Sobre esses cinco dias Uma grande festa Um grande conjunto De eventos Dentro Da 42ª Expo Leite 15ª Fena Sul E juntamente com a 5ª edição Do rodeio Esteio Fena Sul Nos sentimos orgulhosos De estarmos fazendo hoje Um dos grandes eventos Do tiro de laço Nesse parque de eventos Nesse contexto geral Obrigado, canhão Valeu Um forte abraço Estamos aqui na Parque Assis Brasil Onde está acontecendo A Expo Leite Fena Sul E o grande destaque Sempre é o cavalo árabe Com os seus eventos E a morfologia Funcional Aqui ficou a cargo Do Christian Moreira E também A Tamarine Arlas É isso? Tamarine Vamos começar por ti aqui A emoção de vencer Esse evento Esse evento Ele é muito importante Para nós A raça árabe Participa da vida inteira E eu fiquei muito emocionada A minha égua É uma égua de 18 anos de idade Então eu fiquei muito feliz E... Não, na verdade Eram diversos conjuntos Acho que eram 12 conjuntos De fêmeas E a Radija se destacou Na sua... Radija Quantos anos? Tem 18 anos Por isso que eu fiquei tão feliz Na morfologia funcional Foi a primeira vez que ela ganhou Continuamos aqui Com o Christian Moreira O Christian falou um pouco Sobre o evento E principalmente Porque também é presidente Da associação do Cavalo Ámico Isso Não, eu acho que foi muito interessante A gente já vem fazendo Este evento Há 3 anos Porque a importância Da morfologia Associada A função do cavalo Então Animais funcionais Com animais bonitos E a diferença da raça também? Também é um dos diferenciais A beleza, né? Elegais Isso mesmo Então a gente vem Cada vez mais Já pontuando no campeonato Essa categoria de morfologia Para a gente buscar Uns cavalos mais bem conformados Podemos dizer que A parte Morfologia funcional É de uns eventos Que chamam muita atenção Principalmente Por causa da elegância Do cavalo árabe Não é isso? Isso mesmo O cavalo árabe Ele tem uma elegância E ele tem um porte Muito robusto Muito forte É um cavalo que foi utilizado Na guerra E muita leveza Então a gente busca isso É a parte funcional do cavalo Associada à beleza E o charme E a elegância Nem se discute Não, não se discute Do cavalo árabe Não se discute nunca Cristian Fala um pouco sobre os itens Que foram avaliados Sim O juiz Diferente de uma morfologia normal Ele busca a parte atlética dos animais Como angulação de paleta Aprumos Cabeça Saída boa de pescoço Angulamento de cola Posterior Garupa Então não é só a beleza E sim a parte atlética Do animal Buscando também A parte funcional Nós estamos aqui com a Fabiana Aqui também Todos os anos aqui Na entrevista Nós vamos fazer com a Fabiana Para poder seguir o nosso ritual A emoção A satisfação De serem um grande destaque Hoje aqui Gostaria que tu falasse um pouco Sobre o evento E também sobre os dois campeões aqui E sobre o grande destaque De vocês aqui na Expo Leite O cavalo árabe Como foi mencionado É a única raça Que participa de todas as Fenasul Na época que era Expo Leite Estamos aqui com dois representantes Do cavalo árabe O campeão macho A campeã fêmea Que eu acho que representam Todo esse vigor do cavalo árabe Essa energia Essa aptidão esportiva Então acho que o cavalo árabe Só tem a agradecer a Fenasul E a Expo Leite é uma A fã primeira da Expo Inter Exatamente Os campeões estão aí O campeonato domados do Pampa Está rodando Sigam as nossas redes sociais Facebook Cavalo árabe Instagram Cavalo árabe E vamos participar Vamos curtir Que a grande final Vai ser no Expo Inter Para encerrar Que sirvam as façanhas Do cavalo árabe Aqui na Expo Direto Aliás na Expo Leite Na Fenasul Aqui no Parque Assis Brasil De modelo a toda a terra Muito obrigado Parque Assis Brasil Expo Leite Fenasul E o grande destaque aqui APCA Que é a Associação Brasileira De preservadores E criadores de aves De raça puras E ornamentais Tenho a honra e o prazer Aqui de receber o Damien José Seixas Que é o presidente da APCA Presidente Grande destaque de vocês aqui E hoje foram Coroado com a apresentação Dos campeões Isso Nós tivemos Do Guido Um criador nosso Que tirou o primeiro lugar Da raça menorca Que teve no desfile E nós também queremos agradecer Que se não fosse a Farsul A Gadolanda E a Febra Que não seria possível Estar aqui E qual é a cidade Que é a sede de vocês? São Sebastião do Caí É a sede Nós temos criadores Do estado inteiro E esse time todo aqui De onde é? De todo o estado? Aqui Todo o estado Tem de livramento Tem de dois irmãos São Sebastião do Caí E como é que é o dia a dia De vocês aqui? É a nossa associação Nós contamos hoje Com 45 sócios ativos E nós participamos De 18 feiras Em todo o estado Então não é sempre Que tem criador Em todas as feiras Mas sempre temos No mínimo seis O grande destaque De vocês aqui Se deve Qual é o segredo? Foi o ano? A mentalidade? Melhorou? Como é que funcionou? Foi o segredo? É Nós estamos trabalhando Bastante nessa questão De conscientizar o criador Nós cuidamos muito Também a consagrinidade Desculpe Esse aqui é o Pavarotti? É Esse é o Pavarotti? Esse é um clima Old Rock barrado Que cantou agora E podemos dizer Que essa aqui A Expolete Com a presença de vocês Como grande destaque E também junto com a Febraque Já é uma preparação Para a Expo Inter? Ah sim Com certeza Com certeza Nós preparamos o ano inteiro Para a Expo Inter Com certeza Esse aqui é o primeiro passo Para a Expo Inter Esse volume aqui Do canto aqui Dos galos aqui No caso da nossa presença Ou é o normal isso O dia todo? Não É o normal É Os galos cantam mesmo Olha isso Não para É Um chama o outro E a satisfação A felicidade Porque tu olha por eles assim São simplesmente encantadores Sim Cada um na sua linha Na sua Característica Isso Então Tem tanto Nós temos aqui Tanto das raças grandes Quanto das raças pequenas Também E o que significa aqui Que Um Puxa um Uma Um eco O outro puxa O outro O que significa isso? O galo Ele marca o território dele Com o canto Mas seria isso mesmo Uma característica dele Eles não pararam de cantar Talvez a gente achou que fosse a presença da televisão Mas não Mas esse é o dia a dia deles É o dia a dia deles mesmo É o dia a dia deles mesmo Cantando bastante mesmo Eu conversei aqui com o Damien José Que é o presidente da APCA Que é o grande destaque hoje aqui E parabenizar aí pelo trabalho da sociedade Muito obrigado Eu que agradeço pela participação com vocês E o ano que vem com certeza vão ter grandes novidades Que já estamos acertando aqui Vai ser bem melhor para nós A feira o ano que vem Com certeza Estamos hoje aqui Na Expolete Fela Sul E o grande destaque É o Laço Campeonato de Laço Que foi vencido pelo O pai que é José Almeida E também pelo Maurício Almeida Os campeões do Laço Pai e Filho Vamos começar aqui pelo mais velho aqui Que é o Maurício Almeida Maurício Como filho Tá Vendo hoje essa competição com o pai aqui Fala um pouco sobre A competição E a emoção de estar competindo com o pai Cara Realmente é uma das competições mais bonitas Que tem no nosso laço No nosso No rodeio né Porque é a competição que tu consegue laçar com o teu pai Que é quem te ensinou tudo Como tu cresceu no mundo dos rodeios E é uma Atenção com a tua história Isso Com a nossa história E desde novo Meu pai sempre me trouxe junto Fui aprendendo E eu fico muito feliz Quando a gente consegue ganhar Essa modalidade Que é uma modalidade Que a gente ganha junto E é Muitas histórias ao longo de Mas o cavalo ajuda bastante Ah claro O cavalo é Posso dizer que é Metade e metade Ah esse aí não tem nome Não tem nome Bom mas posso dizer que é 50% Laçador 50% do cavalo né Eles fazem mais ou menos tudo sozinho ali Conhecem bem o laço Continua então aqui com o mais jovem Nós estamos fazendo uma brincadeira Na verdade é o pai Que é o seu Jujão Almeida Dizemos Competir junto com o filho E sair campeão Com o Maurício aqui A emoção De vocês estarem juntos O senhor vê O seu DNA O seu filho Que o senhor criou Com tanto amor Com tanto carinho E vê hoje ele daqui Sendo vencedor com o senhor Ah sem dúvida Sem dúvida É uma É uma grande emoção É uma grande emoção É que nem o Maurício falou A gente desde pequeno Desde muito pequeno Ele Ele me acompanha Meu parceiro Ele tinha jeito Levava jeito Não É quando ele Ele já nasceu com jeito Já nasceu A gente já viu Que ele Com talento E o Aprendeu direitinho? Aprendeu Aprendeu muito Muito bem Mas supera o mestre? Ah com certeza Até já supera Com certeza já supera Aqui ó Maurício Que compromisso hein É e que nem a gente Estava comentando É uma modalidade Hoje no rodeio E aqui no rodeio Da Fena Sul É uma modalidade Muito importante Porque é que nem É modalidade De pai e filho É a alegria Do pai Estar laçando com o filho E o filho Lançando com o pai Então é É uma das modalidades Mais importantes Orgulho duplo Orgulho duplo Com certeza Seu José Almeida Que é o pai aqui Nós iniciamos a brincadeira De vou iniciar Com o mais velho E tal Bom Podemos dizer O que ficou o segredo Que o laço Tem crescido Tanto como o esporte? Ah eu acho Que o laço Ele tem crescido Tanto como o esporte Porque o rodeio O rodeio em si Ele é muito saudável Ele é muito saudável O rodeio O que acontece hoje? Ele traz muita família Ele traz Ele traz O rodeio hoje Ele é a família Onde tu Integra muito Integra Onde tu pode trazer Não só eu Como tenho filho Homem Mas o pai Que tem Filha e mulher Ele pode trazer também Porque tem modalidade De pai e filha Muito saudável Com certeza Bom Eu vou continuar aqui agora Com o Maurício Que é o filho Que é campeão Na categoria Do laço pai e filho Maurício O pai puxava muito Quando tu era menino Ou foi um pouco natural? E eu continuo puxando ainda Ah cara Pai é pai Sempre quando a gente faz Alguma coisinha errada Procura corrigir Mas na hora de me ensinando Sempre com bastante paciência Sempre tudo no seu tempo Não começando devagarzinho Isso Começando devagar E aprendendo aos poucos E foi dando tudo certo E hoje a gente é parceiro Aí praticamente agora já está Sempre tem os conselhos Mas agora já A gente já sabe bastante O grande e gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Deus é gaúcho Deus, porimango Foi maragato Ou foi ximango Querência amada Meu Deus